Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Os deputados peçam alguma tranquilidade para ouvirmos o Sr. Deputado Vítelino Canas neste último ponto. Faz favor. Poucos conhecem a designação Ilnaformet, a designação da Operação da União Europeia no Mediterrâneo Sul e Central. A designação mais conhecida é uma designação mais humana, menos militarizada, Operação Sofia. A Sofia é a criança que nasceu no navio da Marinha de um Estado Membro da União Europeia, depois da sua mãe ter sido resgatada no Mediterrâneo. Com o seu simbolismo, esta história é uma boa base para lançar a discussão do que se pretende com uma cooperação estruturada permanente que consolida a política comum de segurança e defesa da União Europeia. Uma política e uma cooperação estruturada permanente que permite defender e aplicar os valores da Europa, de defesa do Estado de Direito, dos direitos fundamentais, da liberdade, da segurança dos cidadãos e da paz. É para isso que no Partido Socialista queremos uma Europa mais forte na defesa e na segurança. E, senhoras e senhores deputados, aqueles que pensam que isso se consegue, com 27 ou 28 decisões autónomas e desgarradas, incorrem num grande equívoco. As ameaças que as nossas liberdades e a nossa paz enfrentam desprezam as fronteiras entre Estados. A alternativa à cooperação estruturada permanente e ao reforço da política de segurança e defesa na Europa não é o individualismo estadual. A alternativa é a Europa ficar em defesa ou defender, depender em grande medida, de outros aliados para a sua defesa. Ironia do destino, senhoras e senhores deputados, quem não quer o aprofundamento da política comum de segurança e defesa europeia apela tacitamente aos nossos aliados do outro lado do Atlântico para nos virem defender. Senhoras e senhores, estão em discussão seis projetos de resolução, o que mostra bem o relevo e a dimensão histórica deste processo e deste passo. Mas em rigor há apenas duas posições subjacentes a essas resoluções, a favor e contra a adesão à cooperação estruturada permanente. O Partido Socialista está a favor. Não incondicionalmente, mas está a favor deste passo histórico. Portugal, membro fundador da Nato, membro de primeira linha dos principais desenvolvimentos da União Europeia, Schengen, Moeda Única, Tratado de Lisboa, Alargamentos, deve ser também membro fundador da SEP. Entendemos, pois, que esta Assembleia da República deve aprovar uma posição clara, nesse sentido, através da aprovação de todos os projetos de resolução que se pronunciem a favor da adesão à cooperação estruturada permanente da União Europeia. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor.